Já estamos de volta e já já vamos receber convidados especiais. E toda recepção merece o quê? Merece um belo de um sorriso, mas nada melhor do que a gente receber os nossos amigos com uma boa comida. Então, é ou não é, gente? Uma linda decoração e, claro, comidinhas deliciosas. E quem ajudou a gente hoje nessa recepção foi a chefe Manu. Tudo bem? Que linda! Adorei, inclusive, a sua roupa. Fala pertinho do microfone pra gente. Você separou aqui alguns quitutes que é bem prático na hora de receber, final de ano, o ano inteiro, porque celebrar é necessário. É ou não é, Manu? E qual é o grande diferencial da sua gastronomia, da sua culinária? São pratinhos rápidos e gostosos? Eu faço todo tipo de evento. Na verdade, formaturas, aniversários, colações de grau, formatura de ABC, todo tipo de evento. Então, comidas práticas pra coquetel, jantar, sobremesa, todo tipo de evento, todo tipo de comida. Que maravilha! Manu, aqui a gente trouxe opções, mas lá no seu Instagram tem muito mais. Tem, tem muito mais opções. Depende do cliente, do que ele quer. A pessoa faz uma proposta, geralmente ela me diz qual é o tipo de evento que ela vai querer, a gente monta uma proposta de acordo com o evento. Se é um coquetel de uma loja, de uma inauguração, se é uma formatura, cada evento vai pedir um tipo de comida diferente. Que maravilha! A gente tá super feliz. Gente, vocês não tem inoção, eu nem comi nada, nem almocei. Eu não sou boba, né? Se você soubesse o cheirinho que tá aqui, mando muito obrigada. Obrigada, pra final de contas, celebrar sem comida não é celebração. E ter assim, o seu primor nos detalhes, foi muito importante pra esse nosso programa de comemoração. Que agradeço. Obrigada, Raquel, tudo de bom. E aplauso pra ela, Reginaldo! Olha, e antes da gente receber aqui os nossos convidados, que já já o nosso estúdio vai ficar cheio de gente muito importante pra esses 15 anos de super top, a gente preparou um clipe com os melhores momentos. E é impossível não se emocionar. Ai, meu Deus do céu, vamos ver, rodou. Tchau! 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 A gente fica aqui segurando o choro, né gente? Mas aqui estão representadas algumas das pessoas que fazem parte dessa história. Eu disse que eu não ia chorar, mas enfim, possível não chorar quando se trata de Raquel e quando se trata de Retrospectiva, quando se trata dessa história. Aqui eu gostaria de estar também com toda a equipe da suíte. O Reginaldo deveria estar aqui também junto com a gente Mas enfim, nesse momento eles estão lá em cima trabalhando como sempre Colocando tudo para funcionar Os cinegrafistas Deles inclusive que não estão aqui todos os dias no estúdio Mas que também fizeram parte da minha história Fizeram parte da história do programa Super Top Ao longo desse mês de dezembro a gente foi relembrando através de reportagens especiais Então aqui hoje o Bob está representando Vem para cá Bob, fica aqui que a câmera está aberta Vem para cá representando os cinegrafistas E aqui a gente trouxe amigos e colegas de trabalho Da parte da moda, da parte do jornalismo E eu fico até assim sem palavras Porque a gente tem que falar do que o coração está cheio E o que eu só posso agora dizer é gratidão Meu muito obrigada por cada um de vocês Terem construído essa história tão bonita junto conosco E eu digo conosco porque foram várias pessoas que passaram por aqui E cada um de vocês foi extremamente importante Fizeram a diferença nos detalhes, na edição das matérias, nos textos, na cenografia, na maquiagem, na produção das roupas Não acreditar Desde o primeiro momento Então está aqui seu Zé e o Rias Como grandes professores e líderes Representando também a diretoria e o grupo Meio Norte de Comunicação Então eu sou só felicidade E dizer para vocês que em 2020 a gente precisa manter a esperança E quando a gente fala de futuro, na verdade a gente tem que se focar no presente Então o que eu digo para você aí que está em casa É que a gente só consegue construir realmente um futuro Acreditando naquilo que a gente está plantando agora E sem esquecer nunca do que fomos lá atrás Então é isso que vocês representam Vocês representam toda essa história Essa história bonita de superação Como escola superação Essa história bonita de ser top na moda Então fizemos um super top Jovem, divertido, alegre, pop, fashion, interativo E o meu muito obrigada Só tenho mesmo a agradecer Eu queria convidá-los a brindar aqui nesse momento Queria agradecer a minha família Agradecer ao público Agradecer a Deus também Por mais essa oportunidade Por mais esse momento Vamos passar as taças? Então vamos lá Por mais esse momento Ah, gente, obrigada Agradecer a essas meninas lindas Que se superaram A cada retrospectiva A cada desafio Estão aqui essas lindas flores Em nome de toda a equipe Em agradecimento também A todo o grupo Meio Norte de Comunicação Pode servir, gente Vocês querem que eu abra mais um champanhe Para finalizar? O Rias está com o microfone Quer falar, Rias? Falar, né? Ele aparecer Ele aparecer Fala, pode falar Queria falar E depois eu ceder a palavra ao seu Zé Para também deixar a mensagem dele Hoje é a última edição Foi sem querer, mas valeu, viu, Diego? Hoje é a última edição do programa Supertop Eu sou muito feliz De ter começado a minha história Aqui no grupo Meio Norte de Comunicação Nesse programa Há 15 anos atrás Aqui comigo Ex-produtoras minhas A Larissa A Kézia E a Patrícia Começaram comigo Depois Continuaram com a Raquel E fizeram a história desse programa Junto com a gente A gente está muito feliz A Raquel cresceu Virou mãe É uma mulher agora O programa começou Voltado para o público team Depois evoluiu Voltado para o público jovem Mas sempre tendo um link Muito forte com a sociedade E eu sou muito feliz De ter tido essa escola Que foi o Supertop Que encerra um ciclo de 15 anos Para que a Raquel Possa dar um passo seguinte Nessa evolução profissional dela Através de um projeto semanal E tudo isso a gente deve A muita gente Mas eu queria em especial Homenagear o seu Zé aqui Zé Osmando Que foi a pessoa que inicialmente Apostou na gente Tanto em mim quanto na Raquel A Raquel não trabalhava No grupo meu e nosso de comunicação Já namorava comigo E resolveu um dia Procurar o seu Zé Por uma oportunidade E ela teve a sua oportunidade Eu era contra Ela vir Para quem não sabe Eu era contra Eu achava que Na época não era um ambiente Muito bacana Ia ser complicado Trabalharmos juntos Etc e tal E eu achava Que ela tinha que seguir Um outro caminho Mas ela veio Porque era o objetivo dela Começou como produtora De um programa policial E construiu a história dela Pelo mérito dela Como produtora De um programa policial Depois foi para o jornalismo Depois foi para o entretenimento Para o Revista Meio Norte Depois do Revista Meio Norte Deus quis E a direção Seu Zé mais uma vez Quis que ela se tornasse A minha produtora Mesmo a gente já namorando Há quase cinco anos Foi difícil conciliar Vida pessoal Com vida profissional Eu sendo ali O apresentador Que ela produzia Mas deu muito certo A gente construiu Juntos vários projetos E o Escola Superação Foi uma grande marca Do Supertop Que fez o programa Ser um sucesso E depois disso A Raquel continuou Dando a sua cara Para o programa E eu fico muito feliz De durante esses 15 anos A Raquel ter podido Realmente construir Essa história E essa referência Na sociedade A última pesquisa Que foi feita Recente Aqui pelo grupo Eu fiquei ainda mais Orgulhoso dela Quando da pergunta Qual apresentador Você mais se identifica E ela foi a primeira mulher Do estado do Piauí A ser citada Você tinha dezenas De homens na pesquisa E a primeira mulher Que aparecia Sendo citada na pesquisa Era ela Não era eu Que estava dizendo isso Não era o seu Zé Não era a TV Meio Norte Não era ninguém Era o público Que estava ali Referenciando Praticamente 7% Do público Dizendo que Entre todos aqueles Medalhões da comunicação Silas O próprio Beto Reio Que participou da casa E está em outra emissora A Mateu E muitos outros nomes Que tinham história E ali estava ela Como a primeira Colocada entre as mulheres Ficando em sexto No geral Entre todos os apresentadores Do Piauí Então isso é um motivo De orgulho para mim Eu queria dizer para ela Que além do trabalho profissional E da competência dela Ela me orgulha muito Pela mãe E pela pessoa que ela é E que eu amo muito ela E a gente vai continuar Construindo essa história junto Então parabéns Que esse novo momento De caminhada Seja ainda mais positivo Ainda mais feliz E que a gente possa juntos Construir cada dia mais Essa história pessoal E profissional Vou passar a palavra Para o seu Zé Consegui segurar o choro E dizer para a Raquel Que eu amo muito ela Obrigada E que eu sei que ela vai ser Cada dia maior Na vida profissional dela Obrigada O primeiro beijo Ao vivo É o seu Zé Vocês são bastante reservados E eu queria apenas dizer Que me sinto profundamente feliz Em saber que a Raquel cresceu tanto Que ela Ao longo desse tempo Desses 15 anos Que surgiu aqui No nosso núcleo de estagiários Num programa que Nós criamos há 20 anos Vai fazer 20 anos Que nós implantamos Não vai fazer 20 não Vamos fazer 22 anos Em junho Nós criamos o programa De estágio profissionalizante Do grupo Meu Norte de Comunicação E graças a ele Quase todo Acho que todo mundo Que está aqui Veio do programa de estagiários O Urias foi estagiário Raquel foi estagiária Clarissa Basicamente hoje Praticamente todo Só não o Bob Só não o Bob não Qual é fora de curva Então o O que a gente que Vê hoje É que Nós não precisávamos Trazer estrelas E astros Para o novo grupo Meu Norte de Comunicação Nós podíamos Nós somos um céu Que podíamos Abrigar As nossas próprias estrelas Formadas aqui Construídas aqui dentro E O que a Raquel Demonstra hoje Assim como Seu marido O Urias Demonstra Com a liderança Fantástica Que tem hoje No grupo Meu Norte É que Nós estamos Estamos no caminho certo Então desejo a você Muitas felicidades Que você volte Para a sua nova etapa Na televisão Revigorada Mais amadurecida Que você cresça Como mãe Que dê A sua filha E aos que virão Morravelmente Espero que Sempre com muitas bênçãos Amém Muita alegria E muita felicidade Sou só gratidão Meu muito obrigado Mais uma vez Por essas palavras Que muito nos tocam Nos emocionam E Vamos brindar Que venha 2020 E que a esperança Esteja nos nossos corações De dias melhores De muita felicidade Então Muito obrigada Feliz 2020 E até o nosso próximo encontro Hein gente Aqui Sempre aqui Na nossa TV Meio Norte Muito obrigada Beijo Tchau 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 Tchau